Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, quarta-feira, três de abril de dois mil e vinte e quatro, seu primeiro noticiário está começando e nesta edição do RCN Notícias, você vai saber Copa 60 a mais de futebol começa hoje no estádio Madrugadão. Servidores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul anunciam greve a partir desta quarta-feira. Idoso é encontrado caído na BR-262. Oito vereadores já trocaram de partidos aqui em Três Lagos, é a janela partidária. Programa Desenrola do Fies vai até o dia trinta de maio. Em nossos estúdios, vamos conversar com o coordenador, né, do setor de endemias, o Alcides Ferreira. Agora, vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Começo ao vivo, direto das ruas de Três Lagos, com Alfredo Neto. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Israel, lembra daquele caso do homem que foi Deus ovado após ser esfaqueado lá na BR-262? Tivemos novos capítulos no inquérito policial. O SIG prendeu um homem de trinta e cinco anos por receptação. Daqui a pouco, todos os detalhes dessa ocorrência e outras, acidente de trânsito, entre outras ocorrências registrados nas últimas vinte e quatro horas. Israel. Tá certo, Alfredo, combinado. Então, daqui a pouco, o Alfredo chega aí direto das ruas de Três Lagos, trazendo as ocorrências policiais aqui em Três Lagos. Vamos direto com, pra Câmara Municipal, com Emerson William. Bom dia. Olá, bom dia pra você que está acompanhando a RCN Notícias. Vereadores aprovaram em sessão ordinária o reajuste dos servidores públicos municipais. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Tá certo, Emerson. Seis horas e trinta e cinco minutos. Estamos ao vivo pela Cultura FM, também pela TVC HD Canal 13.1 e, claro, pelas plataformas digitais do facebook.com jpnewsms, facebook.com cultura tvc, onde você é meu convidado para curtir, comentar e compartilhar à vontade. Seis e trinta e cinco comigo aqui na bancada, meu amigo Antônio Luiz, bom dia. Opa, bom dia Israel, bom dia também pra você que tá ligadinho aqui no RCN Notícias, mais uma manhã. Aí, meiuca de semana. Opa. Maravilha. Três de abril. Três de abril. Tá chegando a data. Você tá esperando o dia cinco, né? O pessoal do CLT é ansioso, inclusive, aí, né? Hoje, inclusive, o salário dos servidores estaduais já está na conta. É verdade. Pode aí comparecer no banco ou pelos aplicativos, né? O celular já começa a pagar as contas. Maravilha, isso. O pessoal do CLT tá aguardando aí do quinto dia útil. Então, vamos lá, vamos lá, é. Bom, Totó, mas eu te chamei agora pra falar que ele voltou. Rapaz, ontem à tarde, os termômetros aqui em Três Lagoas, trinta e cinco graus, voltou a temperatura, hein, meu amigo? Daquele jeito, hein? Mas, ó, pra ter uma ideia, agora pela manhã já tá aí vinte e cinco graus. Olha só, rapaz. Puxa, isso é temperatura lá no sul da tarde, como máxima. Pois é, e aqui a gente experimenta essa logo no início da manhã. Vamos, então, com a previsão do tempo para esta quarta-feira. Nesta quarta-feira, a previsão do tempo aponta céu ensolarado e não há probabilidade de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e três graus e a máxima poderá chegar a trinta e três. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e dois e a temperatura máxima de trinta e dois graus. Aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e três e máxima de trinta e dois. Inocência tem mínima de vinte e um graus e a máxima de trinta e dois. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e dois e a máxima deverá ser de trinta e três graus. Seis horas e trinta e sete minutos, vamos aproveitar e abrir a janela do RCN Notícias nesta quarta-feira. Oh, que imagem linda, hein? Bem, belíssima lá na Avenida Rosário Congro, próximo da Praça Ramstebit. Olha só o Astro Rei surgindo aí no céu de Três Lagoas, entre as nossas queridas e belíssimas árvores, né? Que ajudam, inclusive, a segurar essa onda de calor. Bom, nesta quarta-feira será de sol com algumas nuvens e não temos previsão de chuva para esta quarta-feira. Ainda de acordo com a previsão do tempo, há uma variação da nebulosidade. Isso ocorre devido ao avanço de uma alta pressão atmosférica que favorece, Totó, a elevação gradual das temperaturas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada logo no início da manhã foi de vinte e dois graus e a máxima pode chegar aí aos trinta e três graus. Eu acredito que vai ultrapassar os trinta e três, isso porque ontem, por volta das quinze horas e trinta minutos, quase já quatro horas da tarde, os termômetros já estavam registrando trinta e cinco graus. Então, a previsão é que hoje os termômetros podem aí passar os trinta e três graus. Não é aquele calorão que nós enfrentamos ainda sobre o efeito do elinho, que já passou, diminuiu sua intensidade, esse fenômeno, mas é um calor aí e, né? Típico da nossa. Dura e a sensação térmica, né Israel? Poxa vida, você vê a temperatura aí em outras localidades, pode até estar nessa trinta e três graus aí, mas a sensação térmica aqui é, é, é muito maior, né? Pois é. Não tem aquele ventinho, nada ajuda. É abafado. É abafado, né? E a umidade alta ainda ajuda também. Sim. Ainda a essa, aumentar essa sensação. Muito bem, vamos falar aí de notícias do setor policial, a gente vai ter muitas coisas ainda pra abordar aqui no RCN Notícias desta quarta-feira, daqui a pouco o Alcides está aqui comigo já pra falar aí da dengue, chikungunya, né? É, meu amigo, parece que vem verão, vem outono, primavera, vem o inverno e a gente sempre lutando contra a dengue e aí eu convido você a fazer parte desse time também e exterminar de uma vez por todas o mosquito Aedes aegypti. Muito bem, seis horas e quarenta minutos, eu vou direto pras ruas de Três Lagos, porque o ZIG, setor de investigações gerais, prendeu um homem de trinta e cinco anos por receptação após localizar com ele um aparelho de celular que era da vítima encontrada morta lá na BR-262 na semana passada. Alfredo, o pessoal não respeita mesmo, né? Não tem, perdeu o medo do crime de receptação. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Perdeu o medo, perdeu a noção do perigo e é claro, acredita na impunidade. Ontem, por volta aí do horário da tarde, em doze horas, a polícia civil, o ZIG, setor de investigações gerais, descobriu que o aparelho celular da vítima, o Ederson Moreira, do nascimento, que teria sido morta a facadas e o corpo desovado na semana passada, lá na BR-262, estaria sendo utilizado por um homem de trinta e cinco anos na rua Yamaguchi-Kanquite, no bairro Osmar Dutra. Os policiais foram até o local junto com a viúva da vítima, aonde foi questionado ao homem que tem uma loja de manutenção de celulares sobre o aparelho da marca Samsung com o meio específico. O mesmo disse que o aparelho celular estava lá, pegou o aparelho que estava em um anexo do estabelecimento comercial, que é junto com a residência dele, aonde o mesmo disse que teria sido deixado por um desconhecido, uma pessoa que morava ali na região, que ele não sabia o nome, para a manutenção e o rapaz não teria ido buscar. Ao analisar o aparelho celular, os policiais viram que o celular teria sido limpado à memória e estaria sendo utilizado com um aplicativo de WhatsApp do homem de trinta e cinco anos, que já estaria utilizando esse aparelho celular. Questionado as formas que esse celular foi levado, o mesmo disse para os policiais civis que no dia vinte e oito, um dia depois da morte da vítima, ali na BR-262, um homem moreno teria ido até o local e deixado o celular para dar uma carga e não voltado para reaver o celular, coisa que assim ele teria feito o uso pessoal do aparelho celular para utilizar ali, já que o aparelho teria sido dado pelo cidadão que não teria ido buscar esse aparelho celular. Questionado pelos policiais se ele teria feito a ordem de serviço, aonde é um serviço obrigatório para essas lojas, para ser anotado ali os dados de quem contrata o serviço, qual o tipo de serviço que está sendo contratado, ali fica marcado o meio do aparelho celular, quais peças serão trocadas e o valor do orçamento. Esse homem de trinta e cinco anos disse que não, não teria feito essa ordem de serviço, que apenas teria pego o aparelho celular por esse homem que disse que era para dar uma carga e depois desse homem não ter ido mais nesse local, ele começou a fazer uso pessoal do celular. Levado para a delegacia, o homem foi apresentado uma foto de uma pessoa, a qual ele reconheceu sendo a pessoa que levou o celular e deixou lá. Homem esse da foto, Israel, que foi o dono da casa que deu guarida, deu abrigo para um dos assassinos de Wooderson, o Wooderson Moreira do Nascimento, que foi morto no dia vinte e sete. O homem de trinta e cinco anos recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de receptação por estar utilizando o aparelho celular produto de latrocínio de roubo seguido de morte e foi levado para a carceragem da primeira delegacia de polícia civil, aonde ficou na parte da tarde de ontem a disposição da justiça para que a mesma seja analisada a situação desse homem. Se será mantida a prisão ou se será arbitrado uma fiança para que o mesmo responda em liberdade e acompanhe ao processo em liberdade, enquanto será representado ou não durante essa conclusão de inquérito que está sendo conduzido pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, em parceria com a terceira delegacia de polícia civil, que é a delegacia diária e a que comanda a investigação desse caso de latrocínio, morte seguido de roubo. No dia seguinte a esse crime de assassinato, a polícia civil, por meio das duas delegacias, conseguiu identificar os dois suspeitos de matar a vítima, o Wooderson, com três facadas e jogar o corpo na BR-262 para tentar roubar a carteira, o celular e também o carro da vítima que seria um veículo Fiat Uno. O carro teria sido abandonado em uma região de mata, aonde foi recuperado pela polícia civil, o celular foi recuperado ontem e as investigações ainda continuam para saber se ainda existem mais objetos da vítima na mão de criminosos e que tenham sido dado como forma de pagamento, seja para serviços em terceiros ou para receptadores que comprou querendo pagar mais barato e levar vantagem ou em bocas de fumo, aonde os produtos possam ter sido dado como forma de pagamento, já que os dois autores do crime são usuários de entorpecentes e teriam cometido o crime para conseguir dinheiro para comprar entorpecentes para fazer uso. Israel. Que situação, né? Agora é aquela aquela velha ganância de querer tirar proveito de tudo e a pessoa acaba se complicando com a justiça. Uma coisa que a gente faz aqui é noticiar, a pessoa acha que noticiou, pronto, acabou. Não. A polícia civil continua investigando o caso até se chegar a elucidar todos os motivos que aconteceram à morte. Se o cidadão que presta serviço, né? No conserto de celular, chegasse na polícia e falasse assim, olha delegado, tá aqui ó, esse celular é daquela vítima, entregou lá pra me arrumar lá, não abrir ódio. Tava tudo certo, né? Tava tudo certo, tranquilo. Agora não. Segura o aparelho, a polícia civil vai investigar, chega até ele aí, agora tá aí, vai ter que responder por receptação. Ei, rapaz, vai tá, se complicou com a justiça. Obrigado, Almeida, daqui a pouco você volta com mais informações do setor policial. Seis horas e quarenta e seis minutos, professores e trabalhadores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul anunciaram o movimento grevista e paralisação que começa hoje. Confira. Isso, Israel, é, nós em assembleia, liberamos pela paralisação, pela greve aqui no Instituto Federal, nos dez campos, mas reitoria. Foi uma assembleia bem participativa, tivemos 391 votos favoráveis pela greve, com 38 contra. Então, uma greve que vem forte, né? Pela essa recomposição salarial. Nós temos um salário corroído desde 2010, né? Que nenhum dos reajustes que foram feitos chegaram ao nível da inflação. E hoje, a gente já tem uma defasagem de mais de 53% do salário dos técnicos e mais de 39% do salário dos docentes. Então, assim, já desde o ano passado, estamos em mesa de negociação com o governo federal, mesas cansativas, na qual a gente tem, né, pleiteado nosso, não só nosso reajuste salarial, mas uma reestruturação da carreira técnico-administrativo e docente, para que a gente tenha uma instituição cada vez melhor, cada vez mais forte. Também é pauta dessa greve uma recomposição orçamentária dos institutos federais. Porque, nos últimos seis anos, a gente teve quase nenhum reajuste nesse orçamento do campus. No campus e do Instituto Federal, falando aqui das IFES, das instituições federais de ensino, tanto do Instituto Federal como das universidades federais. Isso é muito problemático, isso é importante que a gente garanta essa recomposição orçamentária, para que a gente possa oferecer um melhor serviço para a população três-lagoense e nacionalmente. Agora, professor Carlos, já falou que já está em negociação. O governo já se posicionou em querer ouvir essas reivindicações? Sim. No mês passado, conseguimos uma mesa com o Camilo Santana, que é o ministro da Educação. Também, semana passada, os técnicos administrativos conseguiram uma cadeira também, tanto com o Camilo Santana como a Ministério do MGI. E, assim, são três ministérios que a gente tem centro para negociar. Ministério da Fazenda, o MGI da Gestão e Inovação e o Ministério da Educação. Então, essas mesas acontecem em paralelo e através do FONASEF, que é o Fórum Nacional das Organizações Públicas Federais. Então, o FONASEF tem sentado de forma conjunta e individual, porque cada categoria tem suas especificidades, para que a gente possa pleitear todas as reivindicações que estão colocadas na nossa agenda. Agora, professor, a paralisação começa nesta quarta-feira, dia 3 de abril. Nós temos aí mais de 70% da adesão, tanto do corpo docente, quanto dos técnicos. Previsão de retorno às atividades? A greve foi instaurada com um tempo indeterminado. A gente, a partir de agora, vai instaurar o comando local de greve e o central de greve, para que a gente possa fazer as articulações necessárias com a gestão e também, nacionalmente, para entender, ir repassando e negociando com o governo federal. Então, a partir de agora, a gente entra em estado de greve, estamos em greve e aí a gente vai fazendo as nossas assembleias e, assim sendo, a gente vai entrar ou continuar na greve ou sair da greve, de acordo com as negociações. Vale ressaltar e pontuar que essa iniciativa foi do campus de Mato Grosso do Sul? Não, assim, é um movimento nacional que está acontecendo. Os técnicos da Universidade Federal já estão paralisados desde o dia 11 do 3. Nós paralisamos a guia agora dia 3 do 4 e os docentes da UF têm uma previsão de, mais ou menos, lá pelo dia 15 de abril, iniciar uma greve também. Então, é uma greve conjunto do Serviço Público Federal. Bom, 6 horas e 50 minutos, estou recebendo a mensagem aqui também o seguinte, que os servidores, professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul têm uma reunião com o Sindicato Nacional, o Andes, e farão a paralisação somente no dia de hoje. Então, os professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul também paralisam hoje. No caso da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, não é greve, apenas uma paralisação no dia, nesta quarta-feira. Tá certo? 6 horas e 51 minutos. Vamos de informação. Mato Grosso do Sul possui cerca de 86 mil alunos matriculados no ensino médio da rede estadual de ensino. Desse total, mais de 18.350 estudantes da rede são elegíveis para receberem o incentivo financeiro educacional do programa Pé de Meia do Governo Federal. Agora, por que eu estou falando isso? Porque depois que noticiamos sobre este programa Pé de Meia, surgiu muitas dúvidas, e as pessoas querem saber onde fazem a adesão. Acontece que essa adesão é automática. De acordo com Paulo César Rodrigues dos Santos, superintendente da Superintendência de Informação e Tecnologia da Secretaria de Estado de Educação, juntamente com o Ministério da Educação, solicitou dados dos alunos matriculados no ensino médio aqui em Mato Grosso do Sul, com a idade de 14 a 24 anos, que atendem os critérios para receber o auxílio. O Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro educacional na modalidade de poupança destinada a promover a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio público, por meio de um incentivo à permanência escolar, o programa quer democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio, além de promover mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social. Cada aluno beneficiado recebe o incentivo mensal de R$ 200,00, que pode ser sacado em qualquer momento, além do depósito de R$ 1.000,00 ao final de cada ano concluído, que só poderão ser retirados da poupança após a conclusão do ano letivo. Para o aluno ser considerado elegível e continuar recebendo as parcelas, ele precisa ter uma frequência no mínimo de 80%. Ele recebe as nove parcelas de R$ 200,00 durante o ano e mais R$ 1.000,00 ao final de cada ano concluído. Então, somando, serão R$ 1.800,00 e mais R$ 200,00 se ele fizer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Entretanto, ele só pode sacar as parcelas de R$ 200,00 e o restante é uma poupança que é liberada com a conclusão. Bom, de acordo com o superintendente Paulo, o que causou bastante confusão foi em relação ao cadastro. Para que o estudante recebesse o benefício, entretanto, o aluno não precisa se cadastrar, uma vez que essa adesão ao programa foi feita por meio da Secretaria de Educação do Estado, de uma forma automática, ou seja, através dos bancos de dados das famílias que estão aí habilitadas no programa Bolsa Família. Então, todos os alunos matriculados que são oriundos das famílias que estão cadastradas no Bolsa Família têm aí o seu cadastro automático. A SED, que é a Secretaria de Estado de Educação, fez adesão ao PEDMEI automaticamente. E isso já escreve o programa todos os alunos que pertencem ao Bolsa Família e, consequentemente, estão no CAD único. Entretanto, toda a base de dados vem do MEC. Tá? Então, aí, tentando, né, esclarecer mais sobre este programa PEDMEI, aí fica aqui minhas dúvidas, né, meu amigo Totó? Porque entre os jovens haverá aqueles que estão aí no cadastro que precisam. Mas, jovem, você sabe como é, né? Todo mundo vai querer aí também estar inscrito no PEDMEI e ganhar esses 200 reais. Bom, e se tratando em ganhar dinheiro sem fazer nenhuma força, todo mundo quer. Pois é. Então, tá aí. Eu acho que deveria existir critérios para receber isso em relação a metas a serem cumpridas, notas a serem alcançadas. Por que não, né? Um aluno que tem boas notas, acima da média. Claro. Né? Aham. Mas, enfim, o programa atende. Então, gente, ó, para você que está aí me ouvindo, me assistindo, o programa PEDMEI, ele é automático e atende os alunos da rede estadual e também do município que estão cadastrados das famílias, né, do programa Bolsa Família, tá bom? Qualquer anúncio, ah, faça o seu cadastro aqui, pague taxa para você receber, é golpe, tá bom? Não caia nessa. Seis horas e cinquenta e seis minutos. Em novembro de dois mil e vinte e três, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, lançou aí o campanha Desenrola Fies, com o objetivo de auxiliar aí os beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil na renegociação aí de suas dívidas com o programa. O prazo para essas renegociações vai até o dia trinta de maio, com descontos de até noventa e nove por cento. Acompanhe na reportagem do Sidney Cardoso. Segundo estimativa do governo federal, cerca de 1,2 milhão de estudantes se encontram inadimplentes com o Programa de Financiamento Estudantil para o Ensino Superior, o FIES. O coordenador de concessão do financiamento estudantil, Rafael Tavares, explica que os estudantes devem fazer a renegociação para aproveitar os bons descontos que o programa oferece. É uma oportunidade para esses estudantes financiados poderem ter seus nomes retirados dos cadastros restritivos de crédito, acabar de vez por todas com a dívida. As dívidas são referentes a contratos celebrados até 2017 e com inadimplência até 30 de junho de 2023. E quem deseja regularizar a dívida tem até o dia trinta de maio para procurar os bancos e aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Desenrola Fies. O programa é destinado para quem está com parcelas em atraso e garante um desconto de até 99%. Desde novembro, o Banco do Brasil e a Caixa estão com condições de renegociação. As ofertas de negociações e simulações estão disponíveis por meio do aplicativo dos bancos e também pelo WhatsApp. No caso da Caixa, o número é 0800 104 0104. Já o do Banco do Brasil é o telefone DDD 61 4004 0001. Seis horas e cinquenta e oito minutos, deixa eu mandar aqui o meu abraço especial para as pessoas que estão interagindo conosco pelo Facebook. A Edilene Veríssimo, a Lúcia Rodrigues, a Gedalva Tenório, Lúcia Rosa, o Tenente Cândido lá do Corpo de Bombeiros, a Joana Romão, a Selma Carneiro, também aqui comigo, o Flores Valdo Quirino. Obrigado pela audiência. Obrigado por estar acompanhando o RCN Notícias desta quarta-feira. e, é claro, interagindo conosco, que é muito importante. A dona Euclenir também está aqui mandando um bom dia especial. Delícia, o que me viu? É, eu estou aguardando, inclusive, viu, dona Cleo? É. Achei uma falta de consideração, viu, dona Cleo? Não, não, não. Uma opinião minha. É, quem ganhou quem merece. Está aí se achando, né, Tata? Ê, rapaz. Muito bem. Ó, vamos para um intervalo no próximo bloco. Deixa eu dar um recadinho aqui. Fique à vontade, amigo Totó. Então, vamos lá. É o seguinte. Diga. É, 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 esse recado aqui, é, já imaginou você ter uma casa, a casa dos seus sonhos? Pois, na estoque materiais de construção, o seu sonho pode se tornar realidade. Sabe, tem um estoque completo lá de materiais de construção, acabamento. É, a estoque materiais de construção tem tudo o que você precisa para transformar a sua casa em um verdadeiro lar. E não perca a chance, lógico, de ganhar a casa dos sonhos. Em outubro, o grupo RCN, junto com a estoque materiais de construção, ela também é parceira, e vão estar sorteando aí uma casa incrível para você, para a sua família. É só comprar na estoque materiais de construção, você vai preencher o cupom virtual e concorrer à casa dos sonhos. E por falar em casa dos sonhos, né, este sábado, inclusive, acontecem a segunda gincana dos pré-selecionados, do mês de março. Então, nós já entramos em contato com os selecionados que foram sorteados toda sexta-feira durante o programa TVC Agora, e neste sábado, lá no ginásio poliesportivo Professor Eduardo Milanes, né, conhecido também como Ginásio da Lagoa Maior, acontece a segunda gincana, onde cada um deles, mais de 100, tá, mais de 100 pessoas foram aí sorteadas. Vai escolher uma chave, abriu a porta, meu amigo Totó, pegou a chave, vai direto para a final, já pensou? Ah, já vai para a final, esse, né? Já vai para a final, meu amigo. E aí! Onde é a casa? Você já tá assim, ó, uma mão já. É. Uma casa mobiliada. Literalmente, tá com a mão na porta da casa já. Uma casa toda mobiliada, equipada, com energia fotovoltaica, você não vai pagar mais energia, meu amigo. Uma casa com internet de graça. Isso. Com eletrodoméstico. Tudo. Sabe o que eu ia fazer com o meu sofá se eu ganhasse? Tacar fogo lá na porta da sua casa. Poxa. Que isso? A minha casa vai ter tudo equipado. Ah. Olha que alegria. E o sofá velho, você ia jogar e ia jogar na minha casa. Olha só isso. Ai, ai, ó, participe você também, tá? Não foi sorteado no mês de março? Fique tranquilo. A gente continua com os sorteios toda sexta-feira no programa TVC Agora, tá? Então compre nas lojas participantes, preencha o QR Code e, ó, cruze os dedos e você vai ser sorteado a casa dos sonhos. Rápido intervalo e eu volto já. Apoio. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Ciliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Orinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Após a incrível celebração do Dia Internacional da Mulher em nosso último café realizado no dia 8 de março, estamos animados para o próximo encontro. Reserve já o seu lugar para o café com negócios. Marcado para o dia 12 de abril às 7 horas no Papilom Buffet. Junte-se a nós para mais uma manhã de networking e oportunidades de negócios. Patrocínio Ener3 e JVN Aço. Esperamos por você no Café com Negócios. Realização em Flux Idiomas e... Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aperto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências. Todas as pautas do Parlamento. Além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais. E receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo. Pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. Wats. 998-68-6278. RCN Notícias. 7 horas e 5 minutos desta quarta-feira, 3 de abril de 2024. Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto. Que traz agora a ocorrência policial. E, infelizmente, desrespeito à sinalização de trânsito. E, olha só, veja só você, como um simples desrespeito vai gerando uma bola de neve que vai acabar lá no sistema de saúde. Alfredo Neto, motociclista, meu amigo, fura o sinal vermelho. E o resultado a gente já sabe. Bom dia novamente. Conta para a gente, por favor. Olá, bom dia novamente, Israel. Bom dia, Antônio Luiz, novamente a todos. Ontem, por volta de 13 horas, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e os agentes municipais de trânsito foram chamados para comparecer no cruzamento da rua 13 de junho com a Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Sintos Dumont, onde uma mulher de 41 anos teria se lesionado após colidir contra uma picape. A mulher pilotava uma moto CG Bis, de cor vermelha, e esta moto que ela conduzia acabou colidindo na picape após a mulher acabar desrespeitando o sinal vermelho e batendo na picape que estava ali com a preferencial pela 13 de julho e ser colidida na traseira. A mulher bateu contra a traseira, foi arremessada no solo. Felizmente, ela teve só escoriações e foi levada para a UPA apenas para passar ali por um exame médico. O marido dela foi até o local onde acompanhou o trabalho dos agentes municipais de trânsito que solicitaram a presença da Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência, já que teria passado de uma simples colisão de trânsito para um caso de lesão corporal. Então, seria necessário o boletim de ocorrência e assim se fez presente o pelotão de trânsito junto com uma viatura de rádio-patrulha que estava próxima e foi dar os primeiros atendimentos, os primeiros apoios ali para os agentes e também para o SAMU. A vítima estava consciente e orientada, não tinha fraturas, apenas escoriações. Infelizmente, Israel, esse ali, aquele trecho, é um trecho que chama bastante atenção porque são dois cruzamentos movimentados, tanto esse da 3 de julho quanto também o da Manuel Pedro de Campos com a Clodóvia Garcia, por conta de um colégio que tem nas proximidades, dois colégios, perdão, que tem na região, então, o fluxo de veículos ali, principalmente nesse horário de entrada e saída de escola, é bastante movimentado, o que chama atenção e tem feito ali dos agentes de trânsito reforçar a fiscalização na região para tentar coibir esse tipo de infração de trânsito que é furar o sinal vermelho, avançar o sinal vermelho e acabar acontecendo esse tipo de acidente, já que não somente os veículos acabam atravessando o sinal vermelho, as bicicletas também acabam cometendo esse tipo de irregularidade de trânsito, então, acaba aumentando ainda a sensação de perigo naquele local, naquela região, Israel. Pois é, Alfredo, é o que eu disse, né? A falta de respeito, a falta de conhecimento, né? Da legislação e a falta primordial de uma pessoa que utiliza as vias públicas é a atenção. E é independente se você está motorizado ou não, é preciso a atenção. O sinal vermelho é pare, o sinal amarelo é atenção e o verde siga. Mas tem gente que parece que não sabe nem essas coisas primárias, Totó. É o básico, né? O básico. Aí a mulher avança o sinal vermelho, colide, bateu num outro cidadão ali que estava com o veículo utilitário, e onde que vai, tudo isso, sabe que vai estar aonde? Lá que está no momento de saúde. Porque o SAMU precisa de se deslocar para socorrer essa mulher. Essa mulher com lesões, fraturas, enfim. O Alfredo falou que ela não sofreu muitas, sofreu apenas escoriações. Leva para o UPA. Aí lá no UPA, super lotado. Aí você que precisa do atendimento tem que esperar, porque uma pessoa que não sabe se comportar no trânsito tem que tomar a sua frente, porque é urgência, é emergência. Então você que está saindo das ruas de Três Lagoas, tem um pouco mais de reflexão sobre o trânsito de Três Lagoas. Sinal vermelho é pare, pare para todos. Um detalhe que o Alfredo chamou aí a atenção é o pessoal das bicicletas. Gente, o que é isso? É um absurdo. Seja a bicicleta convencional, aquela que você tem que pedalar, ou seja, essas super bicicletas que andam mais de 80 km por hora, que ultimamente a gente está vendo aí os veículos aí, rapaz, parece bicicleta. Ela até parece uma bicicleta, tá gente? Ela até parece, mas é um canhão de velocidade. E abuso de velocidade, e não respeitam ninguém, não respeitam a sinalização, e a sinalização que eu falo é a vertical e a horizontal. Porque quando tem faixa de pedestre, o C que está ali que se vê também precisa parar e dá preferência para o pedestre. É tão impressionante a falta de respeito, a falta de conhecimento das pessoas que utilizam o trânsito aqui em Três Lagos. Alfredo, daqui a pouco você volta aí para respeitar as recorrências policiais, porque agora, às 7 horas e 11 minutos, vamos falar aí de Covid-19. E a Prefeitura de Três Lagos, por meio do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou ontem o boletim Covid-19. Notificações para a Covid-19, 1.609. Casos positivos para a Covid, 531. Casos descartados, 1.078. Óbitos confirmados para a Covid-19, 2. Pessoas com vírus ativo, 2 casos também para pessoas. Os novos resultados positivos para a Covid deram 9. Então, a Covid ainda insiste fazer parte do nosso noticiário e tem um... Como que eu poderia dizer? Um fator tão fácil, né? Chamado vacinação. Ah, vacina. Ah, meu Deus. Vacinou e aí tá tranquilo. Tranquilo não, né? Porque agora a Covid parece que é uma gripe, né? Que você pega aí, mas assim, por conta das pessoas que estão imunizadas. Mas por conta de quem já foi imunizado pela vacina. Exatamente. Isso quer dizer que aquele tiozão do Zap que você acreditava, ele realmente não tinha razão. Não tinha razão. 7 horas e 20... 7 e... Rapaz, 7 e 13. Já ia falar 7 e 20, mas é 7 e 12. 13. 13 mudou agora. Muito bem. Vamos falar ainda de... Agora a gente vai falar dos vereadores que aprovaram por unanimidade o reajuste salarial para os servidores do Legislativo e Executivo Municipal. Após meses de tratativas entre sindicato, vereadores e prefeitura, essa demanda dos funcionários públicos foi atendida próximo ao final do prazo de aprovação. A reportagem do Emerson William. Durante a sessão ordinária de terça-feira, 2 de abril, os vereadores aprovaram o reajuste salarial aos servidores municipais. Desde o mês de fevereiro, o sindicato que representa a categoria tem tratado com a Câmara e o Poder Executivo sobre o reajuste salarial, que é apresentado ano a ano. O projeto precisava ser aprovado ainda neste mês, devido ao prazo previsto na legislação de ano eleitoral. De acordo com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Luciana Brassal, o ganho deve superar o risco de uma perda salarial. A gente teve muita dificuldade e ansiedade para resolver essa questão. Não é fácil toda essa demanda, mas a primeira proposta era o 4,62, que foi o mesmo ofertado aos administrativos da educação e zero no VA e no VR. E depois de muita conversa, muito diálogo, o prefeito entendeu que é importante essa valorização do servidor. E nessa gestão, Ângelo Guerreiro, nesses dois mandatos, nós conseguimos receber um valor que muito pouquinho acima da inflação, somando todos os períodos. E isso faz com que o servidor tenha tido nenhuma perda salarial em relação à inflação. Ao todo, cerca de 3.600 servidores públicos da Câmara Municipal e da Prefeitura irão receber o reajuste de 6,79%, 2,2% a mais do que a inflação, que atualmente se configura em 4,5%. Apesar de ter considerado um reajuste significativo, a presidente afirma que outras duas demandas do sindicato não foram contempladas pelo projeto do reajuste. Poderia ter sido melhor se nós tivéssemos conquistado um aumento também no Vale Alimentação e no Vale Refeição, que não foi contemplado. Mas é muito melhor você ter um aumento no salário base, que vai repercutir em outras coisas, inclusive na aposentadoria do servidor, tem um efeito cascata na questão do acordo coletivo com o tempo de serviço, com a progressão, promoção e tudo mais. O projeto foi aprovado por unanimidade entre os vereadores e em turno único. Agora ele segue para a sanção do prefeito Ângelo Guerreiro. Caso aprovado, os servidores receberão valor reajustado no mês de maio, juntamente com o saldo retroativo que conta a partir do mês de março. Segundo o líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio Epc Júnior Tonhão, as tratativas foram realizadas seguindo as prioridades do município. Eu participei de quase todas essas reuniões entre sindicato e prefeitura municipal. Algumas, inclusive, com a presença do secretário Tabone, todas com o secretário Tabone e com o diretor de recursos humanos, o Pedro. Mas algumas com o doutor Gusmão, que é o nosso procurador jurídico. Outras com a Soila, que é a nossa secretária de finanças. Outras com o próprio prefeito. Nós fizemos essas reuniões, nós tivemos essas tratativas. E não foi da noite para o dia que isso aconteceu, não foi uma questão de uma semana. Foram questões de meses, de tratativa, de respeito, de conversa, de negociação, até chegar nesse ponto que corresponde aí e atende mais de 3 mil servidores. Uma outra demanda apresentada pelo sindicato é o plano de carreira dos servidores do município, que ainda falta ser concretizado. As tratativas já têm ocorrido. E uma legislação que regulamenta os diversos cargos que compõem a administração, deve ser apresentada ainda neste ano, de acordo com o vereador, que tem participado das negociações. Tenho participado disso desde o início também. É um sonho acalentado há muitos anos pelo sindicato, pela administração da mesma forma. Nós temos que organizar o ordenamento jurídico dos servidores aqui. São várias leis e nós precisamos fazer um compilado de tudo isso, revogando as disposições anteriores e fazendo com que as nossas classificações aqui de servidores sejam claras, transparentes, que é o que mais importa para a população, para o servidor e para a própria administração, que precisa ter um regramento a respeito disso. A gente está bem confiante e espera que nos próximos dias nós tenhamos novidade sobre a tramitação do mesmo aqui na casa. Pois é, e assim que terminou a sessão, onde foi aprovado esse reajuste de 6,79% para os servidores públicos, houve uma assembleia e o projeto foi fundamentado em reuniões entre os sindicatos de servidores públicos municipais e representantes da prefeitura desde 2023. E conforme proposto pelo sindicato, caso a inflação do período fosse menor de 6,79%, que é uma das parcelas do piso salarial da categoria da educação, haveria a complementação para alcançar o valor aprovado. Bom, foi levado, vocês estão acompanhando pela TVC e pelas redes sociais, a assembleia onde os servidores aprovaram esse reajuste e a administração pública municipal aproveitou a oportunidade para parabenizar os integrantes do sindicato e os servidores públicos municipais, que ao longo dos últimos sete anos obtiveram grandes conquistas referentes à valorização dos servidores públicos aqui de Três Lagoas. Sete horas e dezoito minutos, meu amigo Antônio Luiz, e aquele recado especial. Vamos lá, no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde, afinal de contas são cerca de 15 médicos aí clínicos e também tem especialistas o dia todo, todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, também uma equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, tudo com suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 104 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Israel, 7h19, vamos até Campo Grande com Matheus Adriano, que tem os destaques lá da capital. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, os dois mandantes de um assassinato ocorrido em Cuiabá, capital do Mato Grosso, no final do ano passado, foram presos aqui em Campo Grande. E eu já adianto que se trata de mãe e filho, viu, Israel? Eles moravam em um bairro da região leste aqui da cidade e foram encontrados em uma ação conjunta, do Garras, com policiais lá do Mato Grosso. A mãe e o filho teriam contratado um pistoleiro da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, para matar um lojista em Cuiabá. Esse crime ocorreu dentro de um shopping popular e acabou não saindo como planejado, vitimando também uma outra pessoa que não tinha nenhum envolvimento com essa situação. Em entrevista coletiva, o delegado Nilson Freitas, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, de Cuiabá, afirmou que cerca de 14 dias antes desse duplo homicídio, um dos filhos dessa mulher, que é irmão desse suspeito que foi preso, havia morrido. Então a mãe e o filho entenderam que esse crime foi cometido a mando desse lojista. Então eles contrataram o pistoleiro para matar o homem. O pistoleiro foi preso na semana passada no município de Uberlândia e a partir dessa prisão, os policiais conseguiram chegar aos mandantes do crime. Os suspeitos, mãe e filho, já moraram em diversas regiões do Brasil e são conhecidos por pertencerem a uma família de ciganos. Eles inclusive já moraram em Uberlândia e é lá que eles teriam conhecido esse pistoleiro que foi contratado. Na casa onde os suspeitos moravam, aqui na capital, também foram encontradas quatro armas de fogo e munições de diversos calibres. Uma dessas armas, inclusive, pode ter sido a que foi utilizada nesse duplo homicídio de Cuiabá, segundo a polícia. Então um crime que chocou o nosso estado vizinho, a capital ali, Cuiabá. Agora os suspeitos de serem os mandantes foram presos e a polícia segue a investigação e também terá essa investigação para apurar se além de serem os mandantes desse crime, eles estão envolvidos com o tráfico de armas. Eu volto com vocês, Israel. Que história, hein, meu amigo Matheus? Que história, até parece contos, né? Você vê, um mando, contrata pistoleiro para matar aí. Rapaz, que situação. Obrigado, Matheus, pela sua participação, trazendo aí a informação direta da nossa capital, Campo Grande, a CBN, que compõe, inclusive, aí o grupo RCN de comunicação. E assim que termina o RCN Notícias, você que está sintonizado na TVCHD, pode acompanhar o programa CBN Campo Grande, trazendo a informação da capital e, é claro, também de todo o Brasil. Sete horas e vinte e dois minutos. Vamos tomar um café, doutor? Vamos tomar um cafezinho e a gente volta com mais notícias. Apoio, estoque e materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Ciliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos sonhos. Grupo R.C. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências. Todas as pautas do Parlamento. Além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo. Pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado... Venha conhecer o Cicobi Metalcred, a cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi. O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em três lagoas em 2017. E não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé 764 e faça mais que uma escolha financeira. Você já conhece o Cicard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Cicard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. Cicard, tudo por você. Fale com a Cicard. Wats 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Após a incrível celebração do Dia Internacional da Mulher em nosso último café, realizado no dia 8 de março, estamos animados para o próximo encontro. Reserve já o seu lugar para o café com negócios. Marcado para o dia 12 de abril, às 7 horas, no Papilom Buffet. Junte-se a nós para mais uma manhã de networking e oportunidades de negócios. Patrocínio Ener3 e JVN Aço. Esperamos por você no Café com Negócios. Realização em Flux Idiomas e... Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias 7 horas 27 minutos, vamos direto para as ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto, né? Para a gente fechar a nossa pauta policial. Ei, Alfredo, hein? O SAMU foi acionado para resgatar um idoso, meu amigo, que estava caído na BR-262. O que aconteceu com ele? É, Israel, era quase meia-noite, quase virada de noite para madrugada. A Polícia Rodoviária Federal e o SAMU foram chamados ali próximo a um recinto de leilãos na BR-262, na saída para a Brasilândia, no Anel Viário, aonde uma pessoa estaria caída na rodovia. Um motorista de caminhão parou o veículo quase que próximo a essa vítima, se assustou com essa vítima caída ao solo, chamou o SAMU e, no local, eles constataram que a vítima teria escoriações e um ferimento na cabeça. O que leva-se a entender que a vítima teria sido atropelada. Não havia nenhum outro veículo próximo e a polícia e também um médico do SAMU acreditam que a vítima teria sido atropelada e deixada no local e o autor desse atropelamento fugido sem emprestar os socorros devidos. A vítima, de 65 anos, estava alcoolizada, estava desorientada, não se sabe por conta do choque na cabeça ou por conta do álcool, mas não tinha fraturas, não tinha ferimentos graves, foi imobilizada e levada para o hospital auxiliadora. De acordo com as informações, essa vítima é catadora de produtos recicláveis e o local é escuro, Israel, não tem iluminação artificial, não tem poste, não tem iluminação e a pista é estreita, não tem acostamento, não tem uma faixa que dá para as pessoas passarem e devido ao horário de saída de fábrica, muitas pessoas aproveitam o trecho para poder passar de bicicleta ou a pé, para poder ir nos bairros Guanabara, Vila Maria, na região sul e acaba disputando ali o trânsito com os caminhões. E acredita-se que esse idoso estaria ali catando alguma latinha, algum material naquela região e acabou ali se desorientando com os faróis, indo para o próximo leito carroçável ali da via, aonde acabou sendo colhido por algum veículo e durante esse atropelamento acabou sendo lesionado e largado para trás. Não se sabe se foi um carro, um caminhão, a sorte desse idoso foi que ele não teve fraturas sérias devido ao atropelamento e por ter caído na via durante a noite ali, numa via sem iluminação, de não ser atropelado por um caminhão, já que o local passa ali diversos caminhões pesados, caminhões aí carregados com eucalipto, com minério que passa pela região para poder ter acesso ao estado de São Paulo ou Campo Grande ou Brasilândia. Felizmente, o local é controlado por radar, é 40 km por hora a velocidade do local, o que auxiliou para que esse idoso pudesse não ser mais uma vítima fatal nessa rodovia que já tem números altíssimos de registros graves. Agora fica para a Polícia Civil, a 2ª DP, investigar o caso e tentar identificar o que de fato aconteceu e ser atropelado, qual veículo atropelou esse idoso e por que o autor desse atropelamento fugiu sem prestar os socorros. Israel. A gente fica na torcida que a polícia consiga realmente identificar esse condutor para que ele seja responsabilizado sobre esse acidente e que bom que o idoso também passa bem. Agora, Alfredo, para a gente fechar a nossa pauta, infelizmente, né, Alfredo, isso também acontece com muita frequência e nos entristece muito, que é a violência doméstica. Um homem de 38 anos foi preso após deslocar o braço de sua companheira, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Foi ontem à tarde, o delegado da DEAN, Dr. Matheus Palmas, junto com os investigadores, receberam a informação de que uma mulher de 32 anos teria sido agredida pelo companheiro, um homem de 38 anos, violência essa que foi tão grave que chegou a deslocar o braço dela. De posse das informações e com o endereço e também o local onde encontraram a vítima, os policiais foram até o local e localizaram a mulher, que estava com bastante hematomas e com esta lesão no braço, o braço deslocado. Para os policiais, a mulher relatou que teria sido agredida pelo marido, companheiro, de 38 anos e xingada. Os policiais, então, fizeram rondas pela região e conseguiram localizar o suspeito homem de 38 anos, escondido na casa de um dos vizinhos, homem esse que recebeu voz de prisão e foi levado para a DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Lá, o homem de 38 anos, que tem passagens por tentativa de homicídio e violência doméstica, foi autuado em delito flagrante e levado para a carceragem da primeira Delegacia de Polícia Civil, aonde ficará à disposição da Justiça. A mãe do autor também foi levada para a Delegacia para prestar esclarecimentos, que, segundo a vítima, ela teria presenciado a sessão de tortura sofrida pelo filho dela e a mulher teve que prestar esclarecimento para os policiais, esclarecimentos que foram anexados no boletim de ocorrência e serão parte crucial no inquérito, a qual será feito pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Agora, lá na carceragem da primeira Delegacia de Polícia Civil, o homem de 38 anos aguardará pela audiência de custódia para saber se vai responder ao processo em liberdade ou seguirá preso no princípio de segurança média enquanto o processo segue analisado pela Justiça até que seja terminado o inquérito da Polícia Civil, Israel. Que situação, né? Você vê que a mulher, a mãe, acompanhou a sessão de tortura. Sessão de tortura. Muito triste. Alfredo, obrigado pela sua participação, trazendo a informação do setor policial. 7h34. Hoje, Totó, pela madrugada, acompanhando o noticiário nacional, me chamou a atenção o número de pessoas internadas decorrentes a problemas respiratórios. Acessando o portal da Agência Brasil, tem uma notícia que chamou a atenção, que é o seguinte, Brasil registrou nas últimas semanas um aumento no predomínio de casos de vírus cincial respiratório e de influenza, que corresponderam, respectivamente, a 35% e 21% dos casos de síndrome respiratória aguda grave. As regiões Nordeste, Sul e Sudeste, onde há maior circulação deste vírus influenza entre todos os vírus que estão circulando nas últimas semanas, informou o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Ele orienta, inclusive, a população que faz parte dos grupos prioritários a procurar os postos de saúde para receber a imunização contra a influenza. Em relação aos óbitos pelos CIREG, o predomínio nas últimas semanas continua sendo, por Covid-19, de 73%, seguido de influenza, 18%. Desde o início do ano, foram notificados 8.489 casos de síndrome respiratória aguda grave com hospitalização. Destes, 51% foram em decorrência da Covid-19, 18% por VSR e 13% por influenza. Está aí, meus amigos, o quadro nacional da saúde. Lembrando que esses casos aumentaram no Nordeste, Sul e Sudeste. 7h35 e por falar em doenças, vamos conversar com Alcides Ferreira, coordenador do setor de endemias, para falar de dengue. Bom dia, Alcides. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa doença. Vamos falar já como é que está a situação da dengue aqui na nossa Três Lagoas. Então, Israel, em 2023 a gente sofreu uma epidemia grande, muitos casos, e entramos em 2024 com números baixos. Ainda estamos com números positivos baixos, né? A notificação tem acontecido pelas unidades, pelos hospitais, mas a positividade tem sido bastante baixa. Nós temos até a semana passada 63 casos confirmados de dengue no ano de 2024. Pois é. Então, até eu ia falar que os casos notificados foram de 870 e confirmados 63, né? Isso mesmo. Os focos ainda continuam sendo dentro dos imóveis habitados. Isso mesmo, mano. Mais de 91% dos focos ainda são nos imóveis habitados. Ou residência ou comércio, onde tem gente trabalhando. E em depósito, né? Os criadores que a gente tem encontrado focos são passíveis de manutenção. Bebedouro do animal, um balde esquecido ali, uma bacia, um pratinho de planta, ralos. São locais que dá pra fazer manutenção. Ou seja, se uma vez na semana o morador ou o trabalhador que está lá fazer uma vistoria no seu quintal, no seu pátio, ele consegue minimizar essa situação, consegue evitar a proliferação desse mosquito que, além de dengue, ainda transmite chikungunya, transmite zika vírus. E por falar em chikungunya e zika vírus, como é que está a situação? Zika nós não temos nenhum caso esse ano. Ainda bem. Ainda bem. Mas chikungunya a gente já tem 7 casos confirmados. Então a gente já começa a acender uma luzinha de alerta, que precisa se preocupar. O Ministério tem soltado alertas da gravidade dos casos de chikungunya, do aumento em outros municípios, em outros locais. E a gente sabe que ela vai entrar de uma vez, ela já está no município de Terragoso. Ano passado a gente teve 11 casos, agora a gente já está com 7. E a tendência é que isso aumente. Nós estamos fazendo um trabalho de busca ativa nesses interesses e próximos para ver se a gente tem mais pessoas que passaram despercebidas. Às vezes os sintomas ainda das nossas chikungunya são leves ainda, são da fase aguda, ou seja, parece com dengue, parece com covid, parece com outras doenças respiratórias até também. Então nesse momento a gente tem intensificado o LACEN, o nosso laboratório central do estado. Ele tem rodado todos os casos que chegam de dengue. a gente tem feito para dengue e para chikungunya. Então tem dado, mas assim mesmo, tem dado bastante casos negativos, a maioria, mas começou a ter esses casos positivos e precisamos estar atentos. Bom, vocês ainda me lembram quando entrevistavam você lá em Campo Grande, ainda lá pelo CCZ, a gente priorizava, sempre era a pauta na época de verão, dengue, chikungunya, zika vírus. Agora, o ano todo, ano mesmo, 2023, a gente passou o ano inteiro falando de dengue, de combate à dengue e das ações que o setor de endemias vinha fazendo com a população. 2024, como é que você está prevendo aí a sua expectativa para 2024? 2024. Tivemos aí um fenômeno El Ninho com calor intenso. Depois, uma semana chuvosa. Propício aí para esses focos? Propício, né? A água e esse calor, ela favorece a proliferação e o mosquito passa a sua fase aquática um pouco mais rápido, né? Então, de 8 a 10 dias, ele consegue fazer toda a sua fase aquática e aí já voa e aí começa a fazer a sua alimentação, né? A fêmea precisa de sangue para a maturação dos seus ovos, então, no seu primeiro voo, ela faz o acasalamento e depois ela começa a sua fase de alimentação. Alimenta duas a três vezes na sua vida. Então, cada pessoa que ela sugar, se a pessoa estiver com dengue, ela se infecta e ela também já nasce, uma parte da população já nasce com vírus, né? O que nós chamamos de transmissão transovariana. Então, a fêmea que deposita seus ovos e ela está infectada, parte dessa população já nasce infectada e aí eles começam a transmitir a doença. Esse é o motivo, às vezes, dos surdos serem tão rápidos, né? De repente, você começa a ter casos positivos aqui e ele aumenta rapidamente. Então, a preocupação é essa, chuva e calor. É um componente que ajuda nessa proliferação do mosquito. Então, a gente tem que estar atentos. É o que você falou, nós temos dengue, essas doenças, essas arboviroses o ano todo, não tem mais. Antigamente, era isso mesmo, você tinha até maio ali, alguns casos, depois, junho, julho, até agosto, você quase não tinha notícia disso. A infestação era muito baixa e os vírus não circulavam. Agora, o vírus circula o ano todo. Nós temos anos que a gente tem o aumento maior em maio. Por isso que a gente não pode descuidar. O agosto não está descuidando. Nós estamos intensificando as ações, mantendo todas as ações e ampliando o que for necessário para que não tenhamos uma surpresa desagradável, principalmente no segundo semestre. E por falar em ações, o que já está sendo planejado para esse mês de abril? Teve a reunião do comitê no mês passado e agora, para esse mês de abril, o que já está sendo planejado? Então, nós estamos fazendo as reuniões mensais do comitê, devido a esse período, devido ao alerta do Ministério, do Estado. E nós temos, com esse alerta e esse risco, nós implantamos uma sala de situação da Secretaria de Saúde do município. Então, nós nos reunimos a cada 15 dias. Ontem, nós estávamos fazendo essa reunião, na parte da tarde, e nessa reunião a gente discute o que está acontecendo, o que precisa ser alterado, se tem algum problema para ser resolvido ou se precisamos implantar alguma coisa nova. Então, ontem a gente, junto com os outros técnicos, nós decidimos que a gente vai fazer uma intensificação nos endereços dos casos de chikungunya, nesses confirmados. Nos últimos confirmados, a gente vai mapear e fazer essa intensificação. Vamos entrar com... fazer aquele raio que a gente já faz para borrifação. Nós vamos fazer a borrifação, nós vamos fazer o controle mecânico e vamos fazer uma busca ativa. Então, vamos estar perguntando para a população ali se tem mais alguém naquele raio que está com sintomas, para a gente poder encaminhar para fazer... para ter atendimento médico e para fazer exame, para evitar que isso se prolifere, se alastre esses casos de chikungunya. Fora isso, a gente tem mantido as nossas atividades de visita domiciliar, de visita aos pontos estratégicos, os bloqueios de casos, borrifação dos bueiros. Nós interrompemos a semana passada o mutirão das caçambas, o caminhão está na manutenção, mas já deve retornar, acho que é a semana que vem, e a gente retoma o trabalho do mutirão também com as caçambas. Então, a intenção é estar atento aos bairros que tiver maior número de notificações, que tiver aparecendo casos confirmados, e intensificar, levar nossas equipes para lá, fazer uma vistoria em tudo, com tratamento, com eliminação, distribuir saco de lixo naquelas casas que precisam fazer a eliminação dos seus materiais inservíveis, e que às vezes fica deixando no quintal e sendo criador, principalmente nessa época que chove. Nós estamos falando de toda a Três Lagos está em alerta, mas você disse que alguns bairros têm maior incidência. Dá para se colocar, localizar assim no mapa, região sul, leste ou não? Não. Eu tenho bairros tanto numa região como na outra. Eu vou dar um exemplo assim, os bairros que nos preocupam, que em 2023 e nos anos anteriores, sempre têm elevado e eles mantêm alguns casos, mas nesse momento não tem nenhum que se desponta. Mas a gente tem preocupação com Vila Piloto, com a Vila Nova, com o Centro. Nós já fizemos uma atividade diferenciada, deu uma melhorada nos focos, diminuída nos focos lá, com Santa Luzia, com o Parque São Carlos, com a Vila Aro, esses bairros, Interlagos, esses bairros sempre despontam com o número de casos maiores, quando acontece. Então a gente vai sempre estar monitorando essas regiões e qualquer indício de aumento de caso ou de infestação, a gente vai intensificar essas ações, entrando com a equipe grande nesse local, para tentar tirar criadolo, orientar a população, eliminar focos, e aí sim você consegue minimizar essa transmissão. Muito bem. Alcides, o que o pessoal que visita as residências trazem para vocês, assim, depois de um dia de serviço? Qual que é a justificativa? Porque toda vez nós estamos falando, olha, o foco do mosquito, 91% foi encontrado dentro de residências habitadas. 91%. O que esse pessoal que está a campo, literalmente, eles relatam? É um descuido? É ou por falta de informação? O que é falado para vocês? Pois é, eu acho que falta de informação não é. Pois é. A mídia tem nos apoiado diariamente, tem informações online, tem informações Facebook. De um modo geral, na mídia tem muitas informações e ainda tem visitas bimestrais dos nossos agentes de endemias e visitas mensais dos agentes comunitários de saúde. Ou seja, informação não é. As pessoas parecem que elas se acomodam, parecem que elas não é geral. Nós temos imóveis aí excelentes. Você chega lá, não tem nem muito o que falar, mas a gente ainda reforça e as pessoas concordam e tranquilo. Mas tem locais que parece que nunca passou alguém que falou. Porque as pessoas deixam seus quintais de uma forma que a gente fica sem entender o motivo de tanto desleixo. Alcides, já tem o sorotipo 3 aqui em Três Lagos ou ainda está só no 2? Nós temos o sorotipo 1, que é o que circulou nos últimos anos e esse ano já isolou o sorotipo 2, mas também ele já tem circulado em anos anteriores. O sorotipo 3 e o 4 não foram isolados ainda no município de Três Lagos e acho que nem no estado de Mato Grosso do Sul. Mas tem no estado de São Paulo, que ronda aqui no estado do lado. Então o alerta fica maior ainda justamente em Três Lagos. A nossa preocupação maior é a entrada, a introdução de um sorotipo desse, ou 3 ou 4, que não circula o 3 há mais de 15 anos. O 4 já tem um... Desde 2013, eu acho que 13, 14, que foi a última vez que ele circulou, então também já tem aí quase 10 anos. Então a preocupação grande é essa, que entre, introduza um novo sorotipo, e aí a gente tem o vetor, e aí as pessoas vão estar mais susceptíveis, porque não tiveram a doença ainda, e aí o risco de aumento é grande. Essa é a grande preocupação do município de Três Lagos, da Secretaria de Saúde. Então a nossa preocupação é manter os criadores sem água, sem focos, diminuir a infestação, para que a gente não tenha uma surpresa desagradável. O Alcides aqui já comentou, inclusive, os bairros, as regiões aí, que chamam mais atenção. Agora, o centro é realmente... Qual que é a dificuldade do centro? É porque é uma população que não é permanente? O centro tem uma característica diferenciada do resto do município, porque ele tem as pessoas que moram, que têm residências, tem as pessoas que só trabalham, e o resto da população que frequenta o centro, porque ele vai à compra, ele vai ao banco, então assim, toda a cidade acaba passando pela área central. E os focos encontrados no centro são diferenciados. Você encontra em bebedouro, em balde, mas você encontra principalmente no tipo que nós chamamos de seco, que é fixo, que são ralos, que são às vezes piscinas desativadas, até então a gente não tem tido muito, elas estão sempre com tratamento, apesar de tudo, fontes, fossas, então ainda tem os meios fios, que acaba tendo água, nós somos uma cidade muito plana, e aí sempre acaba acumulando água. Mas a gente tem feito um acompanhamento dessa parte fluvial, e tem diminuído bastante, mas ainda é os interiores que são a preocupação, os ralos e o material que deixa acumulado. Equipamentos para mapear aí esses locais e combater drone, bomba costal, tudo continua? Tudo continua. O drone, nós estamos em fase de adquirir um drone para o setor de endemias, já está fazendo, já está no processo de licitação, então logo a gente terá um próprio, mas a gente tem às vezes feito parceria com a polícia, com alguns servidores, que às vezes oferece o drone para fazer alguma vistoria, mas agora as bombas costais, as bombas pesadas, se for necessário, o município tem disponível, a bomba para fazer a borrifação dos bueiros, as bombas manuais para fazer os pontos estratégicos, tudo, o município está bem instalado. E para encerrar, eu queria que você explicasse pela milésima vez aí, o uso do fumacê, porque toda vez a gente fala dengue, as pessoas, por que que não faz o passo fumacê? Já passa o fumacê, não é assim, né? Não é assim, porque assim, quando você passa inseticida aleatoriamente, você vai eliminar... De uma intensidade muito forte também. Isso, exatamente. De passagem, né? Você vai eliminar toda aquela categoria de insetos que estiverem naquele momento. Você vai eliminar o Aedes? Um pouco. Por quê? O Aedes, ele é domiciliar, ele fica dentro do domicílio. Muito pouco na parte externa. Se tiver fechado as casas, você já não vai ter efeito naquela residência. Mas você vai eliminar predadores que predam até o próprio Aedes. Você vai eliminar abelhas, você vai eliminar vários outros insetos e até pequenos pastos, às vezes, se tiver na hora e pegar o inseticida direto, vai eliminar, vai matar. Então, você talvez não tenha o impacto necessário. Mas durante um surto ou uma epidemia, aí você faz um trabalho conjunto com o trabalho de controle mecânico da eliminação dos criadores e você tem uma redução, você consegue cortar a cadeia de transmissão. Mas, para fazer a utilização do inseticida, você precisa ter esses critérios. Estar em surto ou estar em epidemia para poder cortar a cadeia de transmissão. Se você usa inseticida aleatoriamente, o tempo todo, também existe a questão do mosquito adquirir resistência àquele produto. E na hora que você tiver um aumento de casos, você vai passar uma inseticida e não vai ter o efeito necessário. Então, existem vários critérios e o Ministério da Saúde preconiza e nós trabalhamos seguindo esses critérios. Muito bem. Alcides Ferreira, coordenador do setor de endemias, obrigado por você ter vindo aqui esclarecer e colocar a par de como estamos em alerta, tá? Estamos em alerta aos casos de dengue e chikungunya aqui em Três Lagoas. Obrigado, Alcides. Tenha um bom dia. Bom dia. Eu que agradeço. Muito bem. Sete horas e cinquenta e dois minutos. Vamos de notícia do esporte. É, meu amigo. Começa hoje um torneio inédito aqui em Três Lagoas. Estou falando da Copa 60 mais de futebol. Confira na reportagem. As fotografias revelam um passado glorioso e vitorioso. O acervo é do atleta Rubens Azambuja, de 66 anos. Ele nos conta que sempre jogou futebol. O primeiro torneio que disputou, inclusive, está guardado na memória do atleta sexagenário. Foi aos 14 anos em Ilha Solteira. Chegou a disputar no profissional aos 17 anos pelo América Mineiro. Depois disso, foi nos campos varzianos que o Três Lagoense declarou todo o amor pelo esporte. Rubens Azambuja é mais um atleta que estará em campo na primeira edição da Copa 60 mais de futebol. E a ansiedade é grande, já que o torneio é exclusivo para essa faixa etária. Primeira vez que está tendo esse campeonato, né? E, por exemplo, na minha idade, que já passou faz tempo, né? Que eu tenho 66 anos. É a primeira vez que vai ter um de 60. Nós estamos com uma expectativa muito grande, porque realmente vão ser os seis jogadores antigos que teimosos são, vão continuar jogando, né? Então a expectativa é grande encontrar os amigos todos lá. O torneio de futebol pretende reunir os prata da casa, além de incentivar a prática esportiva na melhor idade. A Copa 60 mais vai poder reunir grandes atletas do passado dentro do campo de futebol. Rubens Azambuja vai jogar pelo time da Associação Atlética Banco do Brasil. O atleta garante que, nesta fase da vida, rivalidade continua grande. Mas só quando a bola rolar, porque fora de campo, a amizade continua. Não, a amizade é eterna, né? A maior que solta a bola, você sempre tem aquela rixa, né? Ninguém quer perder, apesar da idade, né? Seis equipes disputam o torneio que é inédito para a categoria 60, mas outro diferencial deste torneio que acontecem à noite, aqui no Madrugadão. O estádio Benedito Soares da Mota, Madrugadão, passou por reformas, recebeu nova iluminação em LED, foram 64 lâmpadas de 2 mil watts, o que permite agora receber jogos noturnos, como acontecerá na Copa 60+. O valor da obra custou aos cofres públicos aproximadamente 145 mil reais. Serão seis times disputando o título inédito, torneio que equilibra a disputa entre os atletas acima dos 60+, como pontua o secretário de esporte, Antônio Realino. Então é uma forma, esse campeonato de 60, de a gente contemplar aquele pessoal da velha guarda, né? Que ainda não aposentou, né? E que quer realmente disputar. Então cada 3, 5 anos que a pessoa vai adquirindo de experiência na vida, acaba que dificulta para jogar. Então nós vamos nivelar essa média de 60 anos, que é para a gente resgatar realmente essas pessoas da velha guarda que querem participar do campeonato de futebol. Agora resta saber se esses atletas ainda são bons de bola. Não é mesmo, Rubens? Vamos conhecer lá na hora, né? Porque essa pode jogar, trazer três jogadores de fora, pode ser três jogadores que nascido em meia-meia. Então a gente, a expectativa é grande saber. Só que o time da BB é só jogadores que são sócios lá. Mas é um time forte, tá? Fizemos um time forte e um time para todos participarem. Apoio. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Ciliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Orinto Mancini, 3.565. Fone. 3522-0454. Venha construir com a gente! E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener 3. Vidro Box. Suco Prats. Casa dos sonhos. Grupo MC. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aperto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências. Todas as pautas do Parlamento. Além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo. Pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado. Venha conhecer o Cicobi Metalcred. A cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi. O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé 764 e faça mais que uma escolha financeira. Após a incrível celebração do Dia Internacional da Mulher em nosso último café realizado no dia 8 de março, estamos animados para o próximo encontro. Reserve já o seu lugar para o Café com Negócios marcado para o dia 12 de abril às 7 horas no Papilom Buffet. Junte-se a nós para mais uma manhã de networking e oportunidades de negócios. Patrocínio Ener3 e JVN Aço. Esperamos por você no Café com Negócios. Realização em fluxo idiomas e Juntos a gente faz a diferença. Muito bem. Oito horas em ponto. Não dá tempo de mais nada. Apenas de agradecer a sua companhia. Tchau. Até amanhã. Apoio. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias.